Não porque vai doer no pulso. Mudando de assunto, o brasileiro está usando mais alimentos orgânicos no dia a dia. Uma pesquisa mostra que pelo menos 19% da população comeu alimentos sem agrotóxicos no intervalo de um mês. Em 2017, esse índice era de 15%. E aqui em Goiânia, uma feira só com orgânicos incentiva o público a colocar mais saúde no prato. Vamos ver. Frutas, legumes, verduras orgânicas, além de outras produções caseiras. Esse mercadinho natureba aqui faz mesmo jus ao nome. Aqui só tem alimentos naturais. E para quem não encontra muitas opções em Goiânia, um alívio. Hoje a praticidade, a correria da vida, se a gente permitir, a gente vai por esse caminho de comer tudo pronto, tudo enlatado, tudo empacotado. Inclusive foi difícil para eu encontrar essa feira aqui. E eu acabei indo lá no mercado orgânico, pensando que eles estavam abertos. E aí eu vim pelo GPS e achei. Esse interesse da Ana Cláudia por produtos naturais avança de mãos dadas com a onda mundial de qualidade de vida. É o que diz a organizadora do mercadinho. E o melhor, segundo ela, com a demanda maior, mais pessoas produzem e, consequentemente, os orgânicos ficam mais baratos. Não quer dizer que ele está igual ao do mercado comum, convencional. Ele ficou muito mais acessível. Então isso já melhora muito a alimentação, caso a pessoa queira alimentar 100% orgânico. Esta expositora morou em Israel durante 11 anos. E quando voltou para o Brasil, viu a necessidade de continuar com uma alimentação saudável. E foi aí que tudo começou, ainda mais depois da doença crônica do filho. A gente precisava de ter produtos seguros. E chegamos aqui em Goiânia há três anos atrás e não encontramos as frutas, os grãos. Não tinha facilidade para isso. E aí a gente começou a trazer as coisas para a gente. E disso as pessoas começaram a falar, não, podia trazer também. Você vai comprar o suco? Traz uma caixa para mim também. Ah, você vai pedir arroz? Vamos juntar aqui e vamos trazer o arroz? E disso a gente começou a ter uma loja segura para as pessoas. Ó gente, há dois anos e meio, esse pessoal aqui do Mercadinho Natureba leva a seguinte mensagem aos goianos. Ter alimentos 100% orgânicos em casa é possível, viu? E alimentos não convencionais até, sabe por quê? Aqui nessa banca a gente tem vários exemplos. A começar por esse cookie de chocolate aqui artesanal. Ele tem o selo orgânico, um produto orgânico. É importante observar isso também. Além dessa bolacha aqui de chocolate, tem também o milho de pipoca 100% orgânico, vinagre e outros alimentos aqui, como esse café 100% orgânico. Portanto, é bem importante observar esse selo. Mas há também os alimentos 100% saudáveis, que não tem a necessidade de aditivos, de conservantes, que é o caso dessa granola aqui. Tem ela salgada, doce. Então, é um produto bem saudável, que tem várias sementes, inclusive chia, e é saudável. Mas, voltando a falar dos produtos orgânicos, é importante atender uma série de requisitos. Porque não basta só produzir e vender dizendo que é orgânico. É preciso atender uma série de determinações. A Kenia Rubia é produtora e expositora e também passou por isso, né? Você teve que atender todas as exigências para conseguir o selo. Tive sim. Primeiramente, você tem que procurar uma certificadora de segurança. E a partir do momento que você dá entrada no seu processo, tem todo um processo que eles pedem. Eles vão na sua terra, avalia a água, avalia o solo, avalia os seus vizinhos, o que é que seu vizinho produz. Se seu vizinho produzir alguma coisa que te possa fornecer alguma contaminação na sua terra, é feita uma cerca viva. Então, assim, tem todo um processo para você conseguir essa certificação. E esses petiscos aqui, hein? Eu trabalho com petiscos naturais, artesanais, né? Para os pets. O meu é sem corante, sem conservante. Ou seja, além de agradar, ainda está trazendo saúde para o cachorro, né? Os pontos de parada do Mercadinho Natureba podem ser encontrados nas redes sociais. No Instagram, é só procurar pelo nome. A gente tem que partir para isso aqui, né? Se quiser ficar mais uns tempinhos por aqui, né? Viver com saúde. O produto orgânico é muito bom.